Queremos sermos agentes, cooperadores, ministros do Evangelho para com os céus e para com os irmãos. Então eu agradeço a Deus pela vocação e sou grato a Deus por cada um dos irmãos. Também é um privilégio que eu tenho que pastoreá-los. Sou grato a Deus pela minha família, minha esposa, minha mãe, com certeza, esse é o caso de uma vez a você nos assistindo, porque são fiéis, estão com a gente aí nos tempos de bonança, mas também estão com a gente nos tempos de destesas, de luta, de dor, porque um ministério não é fácil. Então eu quero primeiramente agradecer a Deus pelo privilégio de ser pastor, vocação divina, por eleição e soberania de Deus, não pelos homens. Agradeço a Deus pelo povo que Deus me deu para cuidar, cada um de vocês pode ter certeza que mora no meu coração. Obrigado pela lembrança, que coisa boa, né irmãos? Gente, que coisa gostosa de comer. Obrigado pelo presente. Deus nos abençoe por gente boa. Amém? Poderosamente, esse gesto de amor, né? Porque quem ama, doa. E eu fico feliz por isso. Como a gente tem sido água, como pastor, para vidas, a gente doa o nosso tempo, a gente sacrifica a nossa família, o nosso trabalho, para tentar atender a todos e abençoar a todos. Espero em Deus corresponder à expectativa do Senhor e a sua. Mas se não conseguir, entenda uma coisa. Deus sabe que o ser humano é falho. E Deus não tem problema com isso. Deus não chamou o super-homem e nem o mulher para mim. Então, aprenda uma coisa. Assim como você erra, Deus te perdoa. Assim também, aprende um pastor. O pastor não é super-homem. O profeta não é super-homem. Então, nós temos as nossas falhas, as nossas dificuldades. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que nós vamos vencer tudo isso junto. Amém? Nós vamos vencer porque o Senhor nos prometeu isso. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para cumprir. Amém? Então, eu e você estamos em construção. E aquele que começou a boa obra não para no caminho. Então, não desista porque Deus não desiste de você. Amém? Fala isso para alguém que está do seu lado. Não desista. Não desista. Porque Deus não desiste de você. Deus não desiste. Que maravilha, né, irmãos? Eu vou pedir o Diácono Márcio, que eu ajude o Paulo d'água. Vou ministrar uma palavra para os irmãos, para o coração dos irmãos. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu já ministrei essa palavra aqui. Mas eu gosto tanto do apóstolo Paulo. Eu vou, com certeza, ministrar mais uma vez a carreira desse homem. Falando hoje a respeito de ministério. Falando de carreira espiritual. Falando da nossa trajetória para o céu. Nós temos um chamado. Nós temos um alvo. Nós temos um propósito, um objetivo. E nada e nem ninguém, irmãos, pode nos tirar desse alvo, desse propósito, desse objetivo. Que é a vida eterna. Que é você trocar a tua cruz por uma coroa. Que é você entrar no reino de Deus. Então, esse é o nosso propósito. Esse é o nosso objetivo. Nós temos observado a lavuda dos ministros, dos pastores. Quero mandar aqui um abraço. Tenho certeza que muitos vão assistir essa live, esse vídeo. Então, meu abraço aos pastores, meus irmãos e amigos do ministério. Especialmente o pastor Fábio, meu primo. E ministério não é fácil, irmãos. Ministério nunca foi fácil. E Jesus nunca enganou ninguém. Quando ele faz um chamado para esse propósito, que é chegar aos céus. É por isso, em Apocalipse, a gente vê ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Então, a gente observa que Deus nos fez uma proposta de alcançarmos esse reino. Mas nunca nos enganou dizendo que isso aqui é fácil. Então, não é fácil ser um cristão. Não é fácil assumir essa carreira espiritual para cada um de nós, não só para ministros. Não é fácil. Mas tenha certeza de uma coisa. Deus nos fez a proposta. Nos apresentou o seu projeto. Nos mostrou a recompensa. E disse que não seria fácil. Porém, ele nos deu o seu Espírito. Amém? O consolador, o ajudador, aquele que está presente. Eu acho que hoje nós temos motivos de sobra para chegar aqui e só agradecer a Deus. Porque se você parar por um minuto e você fizer uma introspectiva, você vai ver o quanto Deus tem estado presente um dia. E é interessante, irmãos, que tem pessoas que não eram nem para estar mais aqui no nosso meio. Porque vocês sabem que Deus me fez também um profeta, por sua vontade. E há pessoas aqui que eu vejo no mundo espiritual que não eram nem para estar mais na terra dos viventes. Mas Deus deu graça. Deus te deu o livramento. Deus te deu o livramento. Você acredita nisso? Não é. Isso te consola, te conforta em saber que há no mundo espiritual uma guerra para que você seja destruído. Para que você seja atragado, para que seus sonhos não se realizem, para que você seja uma pessoa frustrada, uma pessoa capisbaixa. Os demônios trabalham 24 horas para que isso aconteça. Porém, nosso Deus nos ama, escreveu no seu livro ao nosso respeito, nos deu o seu Espírito e deu a cada um de nós a certeza. Em mim, vocês serão mais do que vencer com Deus. Então, eu quero declarar uma coisa para você nesta noite. Meu irmão, não importa o que você vai enfrentar. De repente, você entrou aqui e eu já disse, você está aqui porque Deus quis que você estivesse. Porque Ele te livrou. Agora, o Deus te livra não dá uma vida também sem propósito. Te dá uma vida com propósito. Você tem que alcançar o céu. Você tem que alcançar todos os dias da sua vida. Você precisa alcançar o céu. Você precisa estar mais perto. Então, nesse propósito existe o processo e no processo muita gente desiste. Muitas pessoas vão naufragar na fé, vão ficar à beira do caminho, vão voltar para trás. Porém, como eu disse, para você até agora, você pode fazer uma introspectiva e ver o quanto Deus é presente na tua vida. Você está aqui. Você chegou até aqui. E o mais interessante, irmãos, é que quando nesse processo a gente vê as coisas acontecendo, não da forma que desejamos, nós começamos a questionar a Deus e questionar até quem sabe a nossa fé. Só que uma coisa interessante, se Deus permitiu você passar o que você passou e porque Ele sabe que você tem estrutura para vencer isso que você achou que ia te vencer. Aleluia! Eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Na tua trajetória, muita gente vai tentar te parar. Eu vou dizer uma coisa para você. Muita gente não vai acreditar no teu chamado. Muita gente vai te abandonar. Muita gente vai dizer que você não vai chegar ao cara de novo. Mas tudo isso está incluído no projeto de Deus no processo. Muita gente vai te abandonar. Muita gente vai te abandonar. Muita gente vai te abandonar. Deus vai dizendo quem começou a e você vai ver Deus eu estou falando isso não só porque eu sou ministro, porque eu sinto almas de pessoas aqui que na trajetória no processo pensava que não ia conseguir mas você ia estar aqui com eu e isso é motivo de gratidão sabe por quê? porque eu e você reconhecemos que se não fosse o Senhor a gente não ia conseguir então conseguimos perceber o quanto Deus é fiel e nós vamos então chegar até o fim e eu quero declarar como ministro de Deus e quero declarar como profeta que Deus me fez que tudo aquilo que o Senhor projetou para a tua vida planejou para você em detalhes você vai viver em quem vai poder impedir porque quando Deus lhe dera uma palavra sobre alguém pode-se levantar um inferno inteiro pode-se levantar todos o Senhor vai cumprir porque Ele é fiel o que nos inspira é a fidelidade de Deus porque no meio de um mundo de tanta infidelidade de tanto desabora as pessoas falam que é uma só de boca espera chegar a primeira briga o primeiro desentendimento espera chegar a primeira desavença que você vai ver que Ele ama a liberdade só que uma coisa é certa Deus independente de qualquer coisa Ele continua te amando Ele continua acreditando em você Ele continua acreditando em mim e Ele sabe porque Ele deixou escrito na sua palavra Ele não vai permitir em mim sobre a sua vida e nem a minha provação nenhuma que venha nos destruir então quero dizer para você vai ter choro vai ter lágrimas vai ter dor vai ter tristeza vai Jesus não enganou a ninguém porém vai ter também vitórias vai ter também conquistas vai ter também o tempo de sorrir de se alegar e de viver tudo aquilo que Deus te prometeu se você se enquadra nessas palavras que eu te dei até agora porque pode ter certeza é um Espírito Santo que estão sobrevidos aqui eu queria que você aplaudisse ao Senhor Ele é fiel e isso nos alegra muito estou feliz em ver nossas irmãs também irmãs Deus te abençoe nossa irmã nossa irmã Lúcia também nossa irmã que está lá atrás Deus abençoe Deus abençoe estamos retornando nossos cultos gradualmente depois de tudo isso que estamos enfrentando com toda restrição com todo respeito as autoridades aqui que foi imposto mas eu sempre disse irmãos e vivo isso na minha carreira cristã na minha trajetória cristã Deus é Deus milagre você precisa exercitar isso no teu coração milagre é ciência não explica milagre não tem explicação só Deus pode fazer milagre você já recebeu o milagre de hoje diga amém o tom da vida você está vivo amém e pode ter certeza que aquele que te deu a vida vai cuidar dela e Deus sabe cuidar da tua vida melhor do que ninguém Ele é bom diga Deus é bom Deus é bom graças a Deus amém vamos lá então irmãos deixa eu ministrar aqui abra sua vida em 2 Timóteo capítulo 4 verso de número 6 até o número 9 nós vamos falar aqui da carreira do apóstolo São Paulo e eu vou concluar aqui então nessa carreira algumas verdades espirituais para o seu coração e para o meu essa carreira não foi só proposta a ele mas a todos nós que aqui estamos então por isso nós vamos usar como exemplo a vida do apóstolo São Paulo e vermos o quanto Deus é fiel e está presente na nossa vida em todos os momentos amém então você encontrou em 2 Timóteo capítulo 4 deixa eu ver o verso 1 até o verso de número 9 ele escreve essa carta para o jovem Timóteo pastor conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino prega a palavra insista quer seja oportuno ou quer não corrige repreende exorta com toda longaminidade e doutrina pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina pelo contrário cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça como que sentir bolseiras dos ouvidos se recusarão a dar ouvidos à verdade entregando-se às fábulas tu porém se sóbrio em todas as coisas suportam as aflições fazem o trabalho de um evangelista cumprem cabalmente o meu ministério quanto a mim estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegada combatiu com combate completei a carreira e guardei a fé já agora a coroa da justiça me está guardada ao qual o Senhor reta e juiz me dará naquele dia não somente a mim mas também a todos quantos amam a sua vinda e eu quero repetir isso no último verso a coroa disse Paulo não está reservada somente para mim mas também a todos quando amam a sua verdade diga para essa pessoa que está do seu lado você tem uma coroa reservada para a sua vida diga conquiste ela todos os dias e eu quero aqui irmãos dizer nessa introdução que essa carta aqui é a narração dos últimos momentos de vida do apóstolo São Paulo ele estava aguardando o seu martírio em cárcere romano completa-se então 30 anos de ministério com o apóstolo São Paulo e ele então vai encerrar a sua carreira no seu ministério e ele vai escrever então essa carta para o jovem Timóteo e dar a ele então esse jovem pastor que ele chama seu filho na fé as últimas instruções espirituais para que esse jovem pastor então também cumpra o seu ministério a sua carreira e chegue também ao local determinado que é o fim então veja bem irmãos São de número 90 verso 10 tudo tem um começo um meio e um fim o São de número 90 de verso 10 vai dizer que uma certeza todos nós temos que o nosso fim chegará aqui nessa terra todos vão morrer o dia a duração da nossa vida é até 70 anos disse o salmista de número 90 verso 10 se chegarmos a 80 é canseira e infada pois a vida passa depressa e nós vamos a Bíblia ela fala em tempo real amém e se você prestar atenção naquilo que começa a ser ministrado ao seu coração você vai entender uma coisa que Deus quer falar conosco nós não podemos perder tempo porque a nossa vida passa de pressa o salmista está dizendo que a nossa vida voa e quando nós percebemos a nossa vida já passou e nós temos uma carreira nós temos uma proposta nós temos uma coroa outra coisa está em Hebreus capítulo 9 verso 27 ao homem está ordenado correr uma só vez vindo depois disso os juízos então veja bem irmãos o cemitério agora pastor que palavra hein pastor vai entender a luz a teus ouvidos amém o cemitério agora irmãos está cheio de sonho o cemitério agora está cheio de projetos de plantas porque porque no curso da vida pessoas não combateram um bom combate no curso da vida que vai até os 80 anos passando disso é cancelivado esse curso da vida que o salmista vai dizer que passa depressa e nós doamos pessoas perderam o propósito do céu perderam o foco perderam a coroa porque porque tiraram os olhos de Deus da proposta de Deus do plano de Deus tiraram os olhos daquilo que os céus nos prometem e é eterno e colocaram os seus olhos nas coisas desse mundo e a gente vê aqui nos primeiros versos o apóstolo Paulo preocupado com o seu filho espiritual chamado de morte e dá ele as orientações que aqui nós estamos passando para cada um dos irmãos para não trocarem porque não vai valer a pena as coisas espirituais que são eternas pelas coisas passageiras porque a nossa vida boa passa depressa então nós compreendemos que o cemitério está cheio de sonhos projetos e planos porque Deus tinha para essas pessoas sonhos projetos e planos mas elas deixaram isso de lado elas não quiseram projetar a sua vida para os sonhos de Deus para os planos de Deus eles não quiseram aquilo que Deus tinha para eles então o apóstolo Paulo irmãos nos dá aqui o maior dos exemplos e você deve seguir ele morre vazio porque ele realizou em vida nessa carreira ministerial o propósito que Deus tinha na vida dele ele realizou os sonhos de Deus ele realizou os projetos de Deus e eu quero dizer uma coisa para você e você pode provar isso que eu vou te dizer através da sua vida sabe o que é viver irmãos viver é substituir os meus sonhos os meus projetos os meus desejos pelos sonhos desejos e projetos de Deus isso é viver fora disso nós apenas vamos existir sabe o que é só existir é alguém que está vivo porque você vê respirando mas para para conversar com essa pessoa por dentro a pessoa está morta por dentro a pessoa está destruída sabe por que irmãos deixa eu falar uma coisa para você olha para mim casamento não substitui o lugar de Deus na tua vida filhos não substituem o lugar de Deus na nossa vida carro casa dinheiro não substituem o lugar de Deus na nossa vida essas coisas são vaidade Salomão disse em provérbios em seus livros essas coisas são passageiras podemos ter isso podemos porque Deus também projetou isso para a nossa vida porém quando colocamos tudo isso no lugar de Deus você pode ter certeza você pode ter a melhor mulher do mundo mas você vai se encontrar com o teu vazio você pode ter o melhor marido do mundo mas você vai se encontrar com o seu vazio você pode ter filhos maravilhosos mas você vai se encontrar com o seu vazio você pode ter a melhor casa mas você vai se encontrar com o seu vazio você pode ter dinheiro mas você vai se encontrar com o seu vazio você pode ter muitos amigos mas você vai se encontrar com o seu vazio porque esse vazio Deus projetou quando te criou para caber somente ele nada pode substituir Deus em nossa vida então irmãos tem pessoas que só existem porque elas não entenderam o projeto de Deus para a sua vida elas não entenderam o plano de Deus para a sua vida elas não entenderam os sonhos de Deus para a sua vida porque quando você assume os sonhos de Deus como José assumiu quando você assume o projeto de Deus como Jesus assumiu você não vive mais para você você vai viver em prol ao seu grande amor que é Jesus e eu tenho certeza de uma coisa quando substituímos os nossos sonhos os nossos projetos aquilo que nós desejamos por amor a Deus Deus nos dá o melhor aquilo que eu posso conquistar não se compara com aquilo que Deus pode me dar aquilo que eu posso fazer não se compara com aquilo que Deus pode fazer com a minha vida porque Deus é mais por isso irmãos nós entendemos aqui que o apóstolo Paulo ele vai substituir a sua vida ele vai abrir mão da sua vida ele vai abrir mão dos seus projetos ele vai abrir mão dos seus sonhos ele vai abrir mão da sua família ele vai abrir mão de muitas coisas por amor a Deus entenda uma coisa o que é amor entenda o que é amor e é o primeiro mandamento que o Senhor exige de cada um de nós ama a Deus quem ama sacrifica Deus por mim amar e por te amar sacrificou o seu filho Deus o problema de hoje é que as pessoas não entendem o Evangelho por não entender o Evangelho não podem viver o Evangelho vivem numa religião sabem orar sabem cantar sabem pregar mas no seu interior até dentro do ministério existe um vazio porque não é o dom que preenche o lugar de Deus na minha vida o dom é uma dada mas nem o dom tem o poder de preencher o lugar de Deus na minha vida por isso tem pessoas que não vivem o melhor de Deus nessa terra porque não amam a Deus não querem sacrificar não querem abdicar-se de coisas e de pessoas para colocar a Deus em primeiro plano e é por isso irmãos que em Gálatas capítulo 2 verso de número 20 o apóstolo São Paulo vai dizer fui crucificado com Cristo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim olha o que esse homem está dizendo eu fui crucificado com Cristo não existe cristianismo sem renúncia não existe cristianismo sem crucificar a tua vida o teu projeto o teu sonho as tuas realizações tem que estar crucificado na luz e você tem que chegar para Jesus como ele ensinou a você orar para os seus discípulos Senhor seja feita a tua vontade isso é cristianismo o resto é religião o resto é troca o resto é interesse não é amor porque quem ama tem coragem de dar a sua vida quem ama tem coragem de deixar os seus sonhos os seus projetos as suas realizações em segundo plano e eu estou aqui falando de um homem como eu que eu sei o apóstolo Paulo ele não é um super homem ele é um ser humano que Deus escolheu para colocar dentro dele sonhos para colocar dentro dele projetos para colocar dentro dele realizações para colocar dentro dele um alvo para colocar dentro dele um objetivo para colocar dentro dele sim uma cruz mas também para dar a ele uma coroa no final aonde ninguém pode dar é honra Deus está dizendo se você abrir mão dos seus sonhos se você abrir mão dos seus projetos se você abrir mão da sua vida por amor a mim pode ter certeza eu tenho uma coroa para te dar eu tenho honra para te dar uma coroa para te dar a coroa para te dar